Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal E é pessoal, nosso último vídeo, né? Fomos aí atrás de loot, essa arma ali eu estou guardando ela ali com a munição, tá? Para eu saber, para eu não ali desmanchar aquela escopeta ali, certo? Aquela escopeta ali tem capacidade aí para 30 tiros, tá? Então eu não quero desmanchar ela, por isso vou deixar assim, né? Estou equipando aqui a sobrevivente Beleza, agora deixa eu só ver aqui quem que a gente vai pegar agora, é o Rivera, né? Rivera aí que a gente vai estar saindo, ele tem furtividade, falta a luta E a potência, né? Que pontaria ali, que pontaria não, né? Dessa bala, melhora ao atirar inimigos Acho que a gente precisa aqui, é o disparo, né? Se eu não me engano também Então a gente tem que trocar tudo no Rivera ainda Já vamos selecionar ele aí Estava olhando ali, né pessoal? Sobre qual mapa Que a gente vai ir, tá? E o Cascade Hills está com 59% Ali dos votos, então É ele que a gente vai, certo? Então nos próximos dias aí vou estar botando Mais uma enquete sobre as Bases, né? Sobre as bases ali do mapa Para a gente saber para qual que a gente Que a gente vai, certo? Para a gente decidir Para qual que a gente vai, já que agora a gente pode Escolher que base quer iniciar Lá quando a gente troca de De mapa Certo? Então, beleza Vamos Vamos se equipar aqui novamente Eu não guardei o 762 com 150 O que que eu fiz? Ah, tá por nome ali, né? Ixi Eu não cheguei no adicionado recentemente Aí, agora sim, né? Se tu chegar no que tu tem que chegar mesmo Dá certo Tá, aqui a gente vai ter que destruir núcleo hoje Já vamos começar indo já no núcleo já de cara O único problema é que esse aqui não tem potência Então A gente tem que destruir de outra Maneira, certo? A gente tem que estar destruindo E vamos escolher aqui com o que que a gente vai destruir A gente vai usar bloqueador de odor Provavelmente, né? Ainda mais que a gente não vai lá Na potência A gente vai com alguma coisa aí que vai A gente tem essas granadas de termita aqui, ó Incendiário, né? 3, 6, 9 12 13 Se a gente não conseguir finalizar Assim Aí a gente pega e finaliza ali no tiro O que for, né? A gente consegue estar finalizando, ó Tem ali pra gente ativar Botar produzir munição Botar produzir mais Munição Ativar aquilo ali também E o risco de cerco Ó lá Dá ataque à base agora Seria ataque Grande aí contra nós, né? Beleza A base tá cercada Fora de estrada Tá o gerador portátil A gente tem, né? Só pra ver que eu tô com o inventário cheio aqui agora Deixa eu só largar alguma coisa no carro Falei que eu podia ir com esse aqui, ó Deixa eu só guardar isso aqui Guarda isso aqui também Deixa eu só pegar aqui, ó Tanto o kitzinho de reparo Como Combustível botar pra cá Beleza Deixa eu pegar o gerador portátil que a gente tem ali Que a gente entrega pra ele E sai aparecendo no nosso último vídeo Também a gente já vai ali agora e já Entrega pra eles E faz essa Essa missão Certo Recurso, influência Tá com 8.400 influência Não tem aparecido lá pra eu comprar aqueles livros E a gente tinha que estar vendo, né pessoal É... Gente, a hora de gastar então Passar nos enclaves e tá negociando com eles Comprar sacos aí de recursos que eles tiverem Daqui a pouco a gente chega ali no 9.999 Não ganha mais influência Aí vamos tá fazendo as coisas E vão E vão Passar ali, chegar lá e a gente escolhe qual Qual núcleo que a gente vai pegar Tem que ser um que seja Mais aberto, né Que a gente conseguir jogar ali, ó Sim, acho que a gente tem que jogar ali no meio De termita E aí 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 Toma aí Toma aí o gerador portátil Mais 120 influência E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui te reparo Vou pegar isso aqui Já vai acumular ali pra nós E aí E aí A gente já gasta um pouco aí Da Da influência A gente acabou de ganhar E aí Já Já sai gastando Vou dar uma olhada nos núcleos aqui Da volta Casa verde Casa velha Curral E tem esse depósito E eu acho que esse curral ali É mais tranquilo pra isso A gente vai ficar de cima do carro Só jogando ali as coisas Vou usar Bloqueador Nem precisaria usar o bloqueador Eu acho Vou usar só mais pra Ficar de boa Mas é aqui, ó Só tem que conseguir acertar lá, né Vai acertar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos jogar de vangarinho Porque ali tá tomando dano no núcleo, né Vamos deixar acabar ali, ó Dois Ah, tem mais no carro ali Não peguei Porque Um pouco a gente já vai matando Os Os zumbis Assim Beleza, mais um Três Então tá vendo aí, ó Dois 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 Tá quase, né? Esse aí nem foi lá do lado do núcleo. Quatro. Eu acho que eu tenho que pegar os que estão dentro do... Ó, selvagem veio. Cinco já foi. Seis. Quase! Rápido! Mais uma aqui agora comigo. Vou pegar os outros que estão aqui no carro. Mas acho que não vai ser o suficiente. A gente chorou de novo. Vixe, eu joguei aqui. Foi lá atrás. Parecia que tinha caído aqui do ladinho. Foram 12 e 13, né, que eu trouxe. Mais um. Ixi, aí agora sim. Ah, não, se estoura ali ainda. Calma, chega mais perto lá. Vai, vai, vai. Vai da frente, ó, zumbia. Deixa ele chegar lá. Já vai dar a explosão do inchado, mas mesmo assim, acho que não explodiu lá do lado do núcleo. Já era. Beleza. Pelo menos, por meio, vamos levar a volta dessa cidade. Olha lá onde tem um... Um colossal. E dê-lhe a mostra aqui pra nós. Aquele colossal vai vir aqui, será? Ó, até o selvagem sumiu. Não sei se morreu. O que que aconteceu com ele, né? Mas que ele sumiu aqui. Ele sumiu. Vamos ver se vai dar pra gente levar tudo aqui agora. Aqui, aqui, provavelmente não, né? Esse container aqui, claro. Essa mochila, esse troço que a gente vai largar fora. Não tem pra que levar. E vamos vasculhar aqui o que der agora. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Produzir munição lá concluído. Ah, item de luxo. Só se eu pegar isso aqui agora. E largar isso aqui. Fica aí, ó, colossal. Vem, vem. Fique quietinho na tua. Tem mais um container pra gente abrir em algum lugar aqui. Aqui não. Aqui não. Onde é que tá? Aqui, ó. Ah, show de bola. Nada encontrado. Tá. Um núcleo e já era. Ó, tem infestação pra esse lado de cá. Acho que vamos aqui que a gente vai dar uma luteada naquele local ali do... Que tem combustível ali, ó. Olha lá, tá gritando lá. Não sai dali. Menos um, né, pessoal? Menos um núcleo, tá? Tá quase. Acabou o bloqueador de odô. Vim, não tava vindo. Caso do bloqueador de odô. Ah, pô. Chegando aí no fim pra gente tá mudando de mapa, né? Isso aqui agora já encerramos. Próximo mapa que a gente vai é o Cascade Rios. Não, tem um carro. Certo, agora só temos que decidir para qual base a gente vai se mudar lá. Tem que fazer essas missões ali, né? Com o seguidor. Que eu não fiz ainda. Tá, vamos lá guardar as coisas aqui. Ninguém nem encostou na gente, né? Daquela maneira ali fica fácil demais. Ah, não é isso que eu queria guardar. Aqui, 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 aqui. Até vou guardar um kitzinho ali, porque se eu encontrar outro, pelo menos ali já não vai ocupar espaço. A gente consegue colocar ali de boa, né? Tá, isso aqui eu vou desmanchar. Descarrega primeiro, guarda. Vou desmanchar aqui já também. Isso aqui, guarda. Não sei se eu vou levar, vou só andar com três molotov. Para ter mais um, mais um espaço ali. Combustível é onde é que a gente tem? Aqui, né? Eu até vou andando, vou deixar o carro aí. Melhor. O carro até ali só para... Só para isso. Beleza, tem esse barracão do lado aqui. Sei lá, não é coisa que eu queira estar... Pegando. Provavelmente vai ter saco de material. Vou entrar ali, vou pegar o que der para a gente pegar ali agora. Não veio... Saco de combustível aqui agora. E aqui nem está dizendo que pode ter material, então... Vamos pegar o que tiver aqui. Provavelmente, talvez, a gente conte produtos químicos. Aqui um bebedor. Mais peças. Aí, ó, produtos químicos que eu falei. Tem mais esse aqui. Beleza, já deu para limpar aqui também. Pelo menos um local aí que a gente vai deixar para trás. O zumbi entrou lá. E eu saí fora. Beleza. Aproveitando, né? De dia, a gente tem que aproveitar para conseguir estar fazendo as coisas com mais... Tranquilidade. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Esse aqui desmancha. Tá, beleza. Dá uma olhada para cá. A gente tem isso aqui. Aqui, material e material, né? Só se transformar ali em peças. Ali, comida. Aqui a gente pode estar encontrando peças, né? E produtos químicos, talvez. Núcleo a gente tem que precisar. Um, dois, três, quatro, cinco ainda, né? E tem essa infestação aqui. Tá, eu vou passar aqui. A gente vai pegar essas coisas aqui. E a gente vai correr lá para aquela infestação. Para no próximo vídeo a gente não ter aquela... Não ter infestação para a gente estar controlando. E a gente poder destruir mais núcleo com tranquilidade de novo. A ideia era destruir dois núcleos hoje. A gente vai ver ainda. Se der tempo eu pego mais um. Se der tempo a gente vai pegar mais um núcleo pestilento. Nada de contêiner. Aqui tem um. Beleza. Peças, peças, né? Por isso que a gente não está precisando. Aqui parte de circuito, provavelmente. Por isso que eu quis vir aqui. Outra coisa boa de se ter. Aqui vai ter mais. Não, veio peças. Mas ali podia conter, né? Mas tranquilo. Agora vamos lá. Vamos catar aquela infestação lá agora. Certo. Dá para a gente dar uma luteada aqui. Porque a gente larga ali as coisas. Provavelmente, talvez, a gente pegue esse núcleo aqui, ó. Certo. Provavelmente a gente pega aquele núcleo pestilento lá. Só vamos ver com o que que eu vou. Vou usar o bloqueador de Odon novamente. Provavelmente. Certo. Só. Eu acho que eu vou com a .50, talvez. Pra facilitar um pouco mais. Ainda mais que é numa casa. Casa ali é complicado, né? Pra estar lançando granada. Bomba, essas coisas ali. Pra gente estar se explodindo junto. É... É fácil. Certo. E perto daquele núcleo ali, a gente tem medicamento pra pegar ali. A gente deixa pra pegar quando a gente vier destruir aquele... Aquele núcleo. Talvez a gente destruindo esse aí, agora vai ficar faltando só mais quatro. A princípio aí, mais três vídeos. Vamos estar mudando de... De mapa. Beleza, nada de missão? Não tinha aparecido alguma... Missão agora. Vamos por aqui. Eu ia lá pegar a estrada, mas passar por aqui. A tagliada acho que vai ser... Melhor. Beleza, já vamos chegar. A estação é ali, né? Caraca. Ah, vem, ó. A gente tem dois berradores já, é isso? Fere nos forcos! Tomara que pegue fogo nos berradores, nos dois de preferência. Foi? Já era. Ué, cadê o zumbi? Não sei onde é que estão Isso aqui eu já vou vasculhando aqui Aqui eu já peguei já, né Isso aqui é coisa que eu deixei pra trás Deve estar aqui pela volta Não tem zumbi nenhum aqui Ué Tá contando dois zumbis ali ainda E não tem zumbi nenhum Acabou de aparecer um aí, ó Ali, ó É aqui Mas não é da infestação isso aí Onde é que estão esses dois zumbis aí Bugou, só pode Certo, ali dentro não tem nenhum Lá em cima, será? Se nada, dá uma olhada Agora só tem um só Um sumiu Um sumiu Cadê o outro? Esse aqui é o mais perto que tem Com certeza não deve ser, mas A lírica se recuperou Aqui tem um zumbi, ó Era esse aqui Já era, então Menos mal, né Aqui eu já peguei aqueles containers Ah, ficou um container aqui ainda Produtos químicos Bom Galiente continuar Consegue fazer As munições, né A gente precisa disso aí Sobrevivente em apuros O que que será Esse sobrevivente em apuros Tá no núcleo, será? Não Ah, é aquele Clávio, a gente chega lá E morreu todo mundo, né Beleza Mas tem que passar Num posto avançado Primeiro Porque eu não vou conseguir Pegar tudo Se eu for lá Acho que eu vou lá Depois eu vou No posto avançado E depois Do posto avançado A gente já vai lá Pegar o outro O outro núcleo E colocar Produzir mais Munição ali logo Pra poder fazer Mais munição De ponto 50 A gente tem uma horda aqui Tô ouvindo barulho De selvagem, né Beleza Consegui matar ele Eu não tenho disparo Nesse aqui, né Eliminar os zumbis restantes Beleza Já era Mas tem um aqui ainda É um dos corpos Será ou é só? É, um dos corpos Aqui Eita, errou Vai Já era Aqui é um dos corpos Para a gente Vasculhar Bora Isso aqui O rolo de track Que eu não utilizo Mas vamos levar Uma coisa Eu largo as peças ali Vamos ver o que tem Nesse último aqui Para levar Aqui A pistolinha Soltar isso aqui Pegar ela Tá, show Vou nesse posto avançado Aqui mesmo Que já tá mais Mais próximo ali Para a gente chegar Já vamos pegar lá O núcleo Logo que a gente já tá Quase indo pra Meia hora de vídeo Daqui a pouco E de dia Que tem que aproveitar Para destruir Os núcleos Mais Facilmente Com mais tranquilidade Beleza Ainda tô impressionado Com a nitidez Do jogo Que eu tô Estou sentindo Né Essa mudança Do console Beleza Chegamos aqui Para Guardar as coisas Mas guardar não A gente vai chegar Fazendo isso aqui Já Só vou tirar ali A Comissão Guarda Isso aqui Eu não Vai chegar Já reciclando Já tudo Já Beleza Aqui eu vou reparar Vamos reparar Vamos reparar aqui Aproveitar aqui Na base já Olhar aqui também Né E botar Produzir Mais munição Aqui tá ativado Esse aqui Que eu não Beleza Tá tudo ativado Até a moral ali Tá tudo bombando Nossa Tem que terminar Aqui agora Só o saco ali Que a gente não consegue Estar Guardando E aqui Agora Beleza Vamos lá Munição de ponto Cinquenta Eu tenho Algumas ali Né Então dá pra Tá levando Aqui ó Essa aqui Munição de ponto Cinquenta Eu guardo Deixa eu só reparar Aqui logo Essa E aproveitar Recarregar E vou pegar O Cancelar O Bloqueador De odora Tá na mão Tá Beleza É isso aí Só vou chegar lá Com isso aqui Primeiro Vamos pegar Essa aqui Porque a gente Limpa essa Essa área ali Agora já fica Livre de Núcleo Pencilento Mais uma área Livre de núcleo Sei que muita gente Aí deve falar Né Vai sem bloqueador Tal Assim fica fácil Tal Mas É um recurso Do jogo Que eu conquistei Né Eu não estou usando Nada aí Que Não seja do jogo Se não fosse Pra usar Era só Os caras Não fazerem Isso aí Não tendo jogo A gente não usava Só que Se é um recurso Do jogo Pra facilitar Minha vida Com certeza Que eu vou utilizar Esqueci de pegar Molotov Estou com dois Aqui agora A gente vai passar Do lado Do posto avançado Ali já pego Pego mais Ainda mais Daí pra gente Poder lidar Com o Izumi Depois Com Tranquilidade Aqui Beleza Molotov Tem 200 e pouco Chega ali Que a gente tem Que destruir Lutear o local Tentar não Deixar pra trás Aí agora Não Vamos Eliminar E E levar As coisas É Seja É O último Deixar Que É Que É Basicamente Em Deixar Que Que In Em Deixar Que Que Material E Que 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 . 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 o tiro de matar o Sevatko de 0.50, mas cadê ele? Pra quem é teu malandro? Caraca, só pra ver o estrago, tá inchado, inchado ali, toma, tinha pra que isso? Não tinha, né? Caraca, olha aí. Por causa do inchado aí que explodiu, se eu passar aqui acontece alguma coisa comigo? Não, mas olha aí, mas se eu disser pra vocês que é a primeira vez que eu vejo esse troço dessa maneira assim, ó, vai parecer um rosto ali na parede, no meio do fogo ali, primeira vez que eu vejo esse troço dessa maneira assim, depois de tanto tempo que eu tô jogando esse jogo, falando que a gente sempre vê alguma coisa nova, mesmo depois de muito tempo jogando. E aqui, beleza, vamos lá guardar essas coisas aqui e pegar, ó, o restante ali. Vamos ver que o carro aqui não tem muito espaço, esse carro aqui, pra loot. O negócio é limpar o núcleo peste lento, isso é o que importa, isso aqui eu vou largar. Aqui eu pego, aqui eu pego. Vamos ver se a gente vasculha algum contêiner aqui já. Caraca, mais uma espada dessa, acabei de pegar uma no núcleo ali. Pegamos mais uma. Tá, vamos embora, né? Passar aqui no posto avançado e ver o que a gente vai estar fazendo. Tem joggernaut aqui por perto, tem esse local ali que pode conter munição. Certo, eu não sei se eu vou até ali pra ver se eu vou passar no agente de recompensas também. Tá, vamos ali, vamos esvaziar o inventário primeiro. Aquela do inchado ali que ficou aquilo lá porque o inchado explodiu do fogo. Já explodiu outros inchados assim também. E eu não tinha visto aquilo ali daquela maneira. Diga aí nos comentários aí se vocês já tinham visto ali daquela maneira aquilo ali, né? Beleza. Descarrega, recicla. Pô, isso aqui depois eu vou reciclar também porque eu não vou utilizar. Deixa eu só pegar aqui o restante das coisas. Isso aqui. Eu vou levar muito aqui. Beleza, vamos ali embaixo ver. Aquele galpão. E aí lá a gente vai no... No agente de recompensas ali. Se tiver espaço no inventário, né? A gente pegar nossas recompensas. Beleza, tem missão nenhuma. E agora a finaleira aí, esses últimos núcleos vai ser meio que isso aí, né? Aparecer missão vai ser raramente. Além que acabou aparecendo duas nesse vídeo aqui ainda. Que a gente fez, né? Uma do enclave aliado. E aquela do sobrevivente de apuros. Que é o sobrevivente. A gente chega lá, eles já estão mortos. Beleza, cheguei aqui. Caraca, bati, bati, bati naquele lá. E nada de morrer. Ah, vamos tocar fogo aí agora. Morre. Ah, vamos meter ele em um furtivo aqui agora. Vamos matar esses bichos com tranquilidade. Nada encontrado. O que é isso aqui já era. Falei, né? Nada de... Nada de monitoramento. Aqui, eu peguei as coisas que tem aqui. Não peguei. Mais itens de luxo. Só tinha esse. Não me lembro se eu tinha pegado ali. Morre. Tem alguma coisa aqui nesse caminhão militar? Para a amostra. Não dá nada, dá uma olhada, né? Comerciante ambulante. Comerciante ambulante de quê? Combustível. Está lá pertinho da base, né? A gente vai aqui. Larga as coisas. E vamos ali negociar com ele. Comprar o saco de combustível que tiver, galãozinho de combustível. A gente recompensa e a gente deixa para próximo ali para a gente pegar essas nossas recompensas. Algum pedaço de madeira preso embaixo do carro que está batendo. Agora deve ter soltado já. Só acelera. Só acelera para a gente chegar logo lá. Daqui a pouco ela já vai começar no ITC já. Mais ou menos dois núcleos pestilentos. E assim a gente está indo. Mais um mapa. Terceiro mapa. Está deixando aí limpo, né? Sem núcleos. Pegar tudo eu não vou pegar todos os recursos, mas... A grande maioria a gente já vai ter pegado. A gente não precisa de recursos, né, pessoal? Recurso aqui já não... Não precisa mais. 200 metros. Chegando. Vai, bota estacionado aí, ó. Para que esses bichos cheguem da gente aqui. Olha aí, berrador. Vocês vão ir aí? Vem, vem. Continua vindo. Toma. Toma o que mandaram para vocês aí. Isso aqui, isso aqui. Eu não posso manter isso aqui. Screamer está por aqui. Meia hora para morrer. Munição, medicamento ficou a mais. Falou de Screamer, né? Onde? Não estou vendo. Deixa eu só vir aqui. Ah, medicamento. Estou fazendo cura em massa aqui agora para gastar. E munição, deixa eu fazer um pouco também. Fazer umas de .50, .50, .762. E vamos botar para produzir mais munição. E vamos ali no comerciante. Negociar com ele, ele gastar um pouquinho aí da influência que eu preciso estar gastando. E aí, o que é que eu preciso estar gastando aqui agora para comprar as coisas e botar no carro, né? Foi tranquilo o episódio? Tranquilo, né, pessoal? Graças aos recursos que a gente tem. E aí, meu? E aí? Vai para onde? Segura aí, malandro. Vamos ver o que podemos fazer. Ah, combustível, combustível, molotov. E o saco de combustível. Esse produto aqui é por 250. Vou pegar. Granadas de napalm. Essas aqui. Que é boa, né? Ah, não tenho ido para longe. Ok, malandro. Espera aí. Soltar aí no chão. Pelo menos se ele não... Deixa eu ver uma coisa ali. Pô, ele tem C4 aqui. Vou comprar. Influência não é o problema. O negócio é a gente gastar. Deixa eu pegar isso aqui agora. Ah, tá bom. Tá, show. Uns três sacos. Passar esse ali para a base e produzir mais, mais molotov. A pouco mesmo que eu gaste... Só ver se eu conseguia juntar uns mil molotov, claro. Indo para o fim já, né? Só se eu continuasse isso aqui depois jogando e... E off essa gravação para isso. Derrador gritando. Só guardar as coisas. Aquele zumbi vai vir lá ou não? Acho que não, né? Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Vai vir. Tá vindo lá. Tá vindo seco. Pô, cima de mim. Sai, Lazaren. O combustível não ficou a mais. Mesmo guardando tudo isso aí dessa maneira. Ixi, eu não posso aqui enquanto não. Vai demorar dois minutos ainda. Vamos tirar. O link nem estava tanto ali, né? Nem precisava ter feito isso. Isso ali tinha acabado. Por isso que tinha baixado a moral. Já vamos botar e ativar ali também, né? Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não está inscrito ainda. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.